Memórias Póstumas de Brascubas Este é o terceiro vídeo sobre o capítulo 13 Esse é só um vídeo de digressão Esse vídeo surgiu do pavor que eu fiquei de perder o meu trabalho de 13 minutos Porque a minha bateria estava acabando Então se você só está interessado na leitura, pule para o próximo vídeo Que aí sim eu acho que eu começarei o capítulo 14 Vamos lá O Morro do Livramento é um morro muito, muito importante no Rio de Janeiro Um morro da Conceição também Então eu acho importante a gente ler essas duas notinhas que eu coloquei ali Morro do Livramento Claro, eram os morros que eles brincavam, né? O Brascubas com o Quincas Borga Localiza-se entre os morros da Conceição e da Providência Área central da cidade, próxima à região portuária Com o desenvolvimento da cidade, já era habitado antes de 1670 Ano que foi terminada a capela do Livramento Nas terras que depois foram da família do senador Bento Barroso Pereira Nasceu e foi criado o escritor Machado de Assis Então aqui nós temos uma razão a mais para prestar atenção no Morro do Livramento, né? O acesso ao local no século XIX era à esquerda da Rua da Saúde pela Rua das Escadinhas Que dá saída para as ladeiras do Livramento e do Monte Eu coloquei ali para você no nosso Quizlet uma foto do Morro do Livramento Quanto mais você gastar o seu tempo analisando essas fotos, né? Olhando, só olhando para elas, né? Não faça teorias, não fica dentro da tua mente Fica para fora, fique para fora da tua mente Mas você vai vendo, você vai ver que o senso de realidade do livro Vai se tornando mais espesso, mais robusto, né? E aí o século XIX não é uma área teórica que está nos livros para você É efetivamente um morro ali, é uma estrada Como aquelas que você mesmo andou muitas vezes na sua vida Com as casinhas, algumas árvores por ali, né? No meu caso, por exemplo, na minha infância eu visitava muito a cidade de Curitibanos Em Santa Catarina, né? E aí eu me lembrei, eu lembrei muito da cidade de Curitibanos, né? E isso me ajudou a colocar mais realidade na narrativa Colocar mais realidade nessa... nesse livro Lembre-se, há um processo bem interessante quando a gente lê um bom autor, né? Nós temos a nossa experiência da realidade E ao lermos um bom livro, ele nos revela mais da realidade Só que para que ele nos revele mais da realidade Nós temos que dar a realidade para o livro Então é uma troca de realidade Entenda a realidade aqui, pelo amor de Deus Não como a realidade do realista, né? A realidade como a verdade, como o mundo completo, né? Como o mundo no qual nós vivemos O que eu quero dizer com isso? Se o autor fala assim Abrir a torneira e beber um copo de água Um copo d'água Eu não preciso que o autor descreva, né? Esse gesto aqui Eu não preciso que ele descreva as partes da torneira Eu não preciso que ele descreva o copo para mim Eu tenho a experiência do copo, da torneira, de beber água, né? E aí bebi cinco copos de água Eu tenho a experiência que isso iria encher uma pessoa Ou seja, é impossível você ler um livro Levando em conta só o universo do livro Isso não existe Essa história de que o livro é uma estrutura Fechada em si mesmo E que não tem nada a ver com a realidade Isso é uma das coisas mais absurdas Que a filosofia contemporânea já afirmou, né? Não, o livro ele usa toda a nossa noção de realidade Para que ele possa ganhar vida Só que a partir do momento que você, digamos assim Dá ao livro Ele te dá novamente Ou seja, eu lendo o Machado de Assis Eu descubro algumas coisas que eu percebia obscuramente Que o Machado de Assis me mostra e traz a luz E aí na minha vida eu tenho um senso maior de realidade Por causa da literatura Então a literatura pede realidade e dá realidade Isso significa que todo o esforço que você fizer Para deixar o livro mais robusto, né? Então, por exemplo, ele fala lá dos bandós, né? O tipo de cabelo da mãe do Bentinho Então se você puder pegar, entrar na internet E ver uma foto antiga lá do século XIX De uma mulher com bandós Você vai estar dando mais substância para a literatura Isso vai dar mais peso Vai deixar o livro mais real para você E realidade aqui eu estou usando como sinônimo de verdade Ok? Existência E a sua experiência vai ser diferente Ok? Então não é à toa que eu coloco essas fotos ali para você Assim como, já que a gente está fazendo um vídeo de digressão É muito, muito legal A pessoa estar descrevendo, sei lá, um determinado olhar E aí você para Deixa, coloca, né? Coloca lá Marca no livro lá com o teu mapzinho onde você parou E aí você pensa Puxa, mas eu já troquei esse olhar uma vez com uma pessoa E aí você volta e retoma aquela experiência Do olhar trocado, você ficou um pouquinho sem jeito A pessoa não sabia o que fazer, etc, etc Aí você pega toda essa riqueza de experiência E joga para dentro do livro E o livro fica mais robusto Mas perceba Foi o livro que fez com que você entendesse melhor A tua experiência de realidade também Então sempre essa mão Essa via de mão dupla Bom Morro da Conceição Marco da ocupação inicial da cidade do Rio de Janeiro Pelos portugueses O Morro da Conceição formava Juntamente com os morros do castelo Do Santo Antônio de São Bento Um quadrilátero Onde a cidade cresceu por três séculos A partir da sua fundação em 1565 Nesses três morros A cidade ali no meio Seu modo de vida particular Semelhante aos tradicionais bairros portugueses Se manteve Apesar das profundas transformações urbanas ao seu redor Enquanto os morros do castelo E de Santo Antônio Foram totalmente ou parcialmente derrubados Isso é bem interessante também E o centro da cidade Estabeleceu-se como área de comércio e negócios O Morro da Conceição Permanece como lugar de moradia Rodeado por prédios Que o escondem parcialmente Aos transeuntes Então esse é o Morro da Conceição Bom, continuando ainda sobre vocabulário Nós vimos a palavra maravilhosa Que é arruar Que é ficar passeando pela rua Vadiando pela rua Ou vagueando pela rua Exemplo Arruava, despreocupado, contemplando a cidade Eu gosto muito desse verbo Porque é uma coisa que eu amo fazer É sair por aí arruando Também pode ser Nesse sentido mais Pejorativo, né? E aí o exemplo é Alcoólatras e boêmios Arruavam na madrugada Depois nós vimos a palavra Meneio Estavam lá Estava lá o modo como O Kim Casborba se portava E dava pra ver Que ele tinha um quê de Rei, ministro, general Supremacia Nas suas atitudes e nos seus meneios O que é meneio? Ato ou efeito de menear-se Ou meneamento Ou seja Movimento Oscilação A embarcação deslizava Em suaves meneios E aí é claro Estendendo o significado Qualquer meneio Lhe custava doloroso esforço Pensa como esse cara Estava dolorido, né? Próxima frase Era graciosa em seus meneios De menina e moça Vimos também Pungir Pungir Que eu não lembro Onde que apareceu Pungir Ah, tá Eu não lembro Porque Pungir Vai aparecer No próximo capítulo Capítulo 14 No próximo capítulo Obrigado.